Governo Tarso Genro encerra mandato com um novo salário mínimo regional. Eu sou Raquel Duarte e esse é o último mateando com o governador Tarso Genro. Tudo bem, governador? Tudo bom, Raquel. Então, governador, o senhor, enfim, o governo apresentou uma proposta para um reajuste de 16% para o salário mínimo regional aqui para Gaúchas e Gaúchas. E vai dar tempo, então, o senhor vai sancioná-lo aí em fim de mandato? Vou sancioná-lo. Aliás, esse é um compromisso que eu tinha assumido no início do meu mandato e já no nosso programa de governo. Eu dizia que eu iria terminar o mandato restabelecendo o salário mínimo real que o governador Olívio Dutra deixou. Porque depois dos governos que sucederam o Olívio Dutra, nós tivemos uma queda do salário mínimo real. A visão política dos governos que têm o direito de fazê-lo. Não é a nossa visão. Nós comprometemos e esse aumento de 16% restabelece o valor real do salário mínimo deixado pelo governo Olívio Dutra. É um compromisso programático nosso e é uma visão de política econômica, de política de desenvolvimento. Se você aumenta o poder aquisitivo dos pobres, o comércio vende mais. As pessoas compram mais comida, compram mais sapato, participam de mais espaços de lazer. Isso movimenta a economia. E tanto é verdade, para encerrar essa primeira pergunta, que eu considero muito importante, que a renda média das famílias do Estado aqui do Rio Grande do Sul, em 2013, elas cresceram o dobro da renda média das famílias brasileiras. Graças aos aumentos salariais que nós demos para os servidores, foram muito elevados em várias categorias. Aumento real também e graças ao salário mínimo regional, combinado com a nossa política de microcrédito, para as micro e pequenas empresas, que nós injetamos 500 milhões de reais na economia de base do nosso Estado. Por outro lado, os setores contrários, esse reajuste, inclusive que pertence ao futuro governo, que vai encaminhar esse novo patamar para os trabalhadores, alegam que isso vai ter um impacto muito grande nas finanças do Estado. Mas o senhor também deixou, ainda no final de governo, uma renegociação da dívida, que dá esse fôlego para o Estado ter capacidade de investimento. O senhor acredita que é insustentável pagar esse novo mínimo regional? Eu tenho observado o que está ocorrendo na grande imprensa sobre essa questão do manejo das contas públicas e vejo que é uma grande deformação nesse processo. É uma deformação que está sendo feita propositalmente para dar conforto para o próximo governo que entra fazer o que quiser das contas públicas. E tem o direito de fazê-lo, até porque ele não disse o que ia fazer, então ele está credenciado para fazer o que quiser. O fato real, o fato concreto que se coloca é o seguinte, o meu governo diminuiu a dívida pública do Estado. Pela primeira vez na história da dívida pública, o governador consegue diminuir a dívida pública. Como é que diminuiu? Diminuiu porque nós reestruturamos os índices de correção da dívida e abatemos, o cálculo atual já é, R$ 16 bilhões da dívida do Estado. Mas daí os nossos adversários, na imprensa e fora da imprensa, dizem, não, abateu, mas você pegou R$ 6 bilhões do depósito judicial. É verdade. Só que diminui o abatimento de R$ 16 para R$ 10. Portanto, o meu governo, o nosso governo, reduziu a dívida pública do Estado. O próximo governador que assume, assume com a dívida menor e pode, a partir disso, buscar um novo espaço fiscal para fazer financiamento para investimentos em infraestrutura. Essa é a situação real. O resto é desculpa para tomar medidas que, bom, são o gosto do próximo governo, que nós respeitamos, mas não é a nossa visão, nem de manejo das contas públicas e nem relacionado com o desenvolvimento do Estado. O governador, esse projeto do mínimo, também o da dívida, enfim, passaram pelo Conselhão, né, enfim, e todos os projetos que foram encaminhados pelo Executivo, que tiveram também uma consultoria a esse colegiado, foram aprovados na Assembleia Legislativa, né. Agora, enfim, os partidos também são livres, já tem uma outra conjuntura, estão fazendo outros movimentos, né. Como é que o senhor avalia, assim, já nesse próximo governo, ter um reajuste do próprio salário do governador, do vice-governador, dos secretários e dos deputados, né, que é o que está sendo encaminhado agora? Tem o direito de fazê-lo, tem que ser respeitado, ganhou a eleição, né, e deve tomar as medidas que acha corretas. Eu fiz ao contrário, né, o nosso projeto é diferente. Eu congelei o salário dos secretários, congelei o salário dos CCs, congelei o salário do governador e do vice-governador e dei aumentos reais para os servidores. Essa era a visão que nós trabalhamos, né, para, vamos dizer assim, caracterizar, simbolizar a nossa relação com o setor público. O governo atual, né, o que vai entrar agora, está fazendo o contrário, né, mas essa é uma visão vencedora no processo eleitoral. Não é a nossa visão. A nossa visão, lamentavelmente para nós, né, que acreditamos que a nossa visão é correta, ela foi derrotada. Mas eu quero destacar isso. A medida que eu tomei no início do nosso governo foi congelar o salário do governador, do vice-governador, dos CCs e dos secretários e iniciar um processo de aumento real do salário dos servidores. Esta é a nossa visão e é o nosso projeto. O projeto vencedor tem uma posição diferente da nossa e está aplicando, né, como lhe é permitido pela lei, e pela maioria da Assembleia. O senhor, inclusive, além de fazer esse aumento para os trabalhadores e o corte, né, dos salários dos responsáveis diretos, aí da administração, fez, enfim, alcançou aí patamares inéditos, né, a história do Rio Grande do Sul, né, como na saúde, na segurança, em outras áreas essenciais, né. Como é que o senhor equacionou isso, conseguiu estar deixando aí este legado aí para o próximo período? usando os depósitos judiciais e aumentando a arrecadação do Estado. Nós jamais conseguiríamos chegar aos 12% da saúde sem usar esses 6 bilhões dos depósitos judiciais que o governo tem o direito de usar. e que é uma forma de, né, de drenagem de recursos para o setor público com um juro muito baixo, né, com uma correção muito baixa. E eu disse, durante a eleição, que eu iria continuar usando, porque iria continuar chegando, né, aos 12%. O governo atual, né, ele, o governo que vai assumir, ele criticou esse uso, né, dos recursos originários dos depósitos judiciais. E tem o direito de não usá-lo, mas a minha recomendação é que deve usá-lo, né. Se eu tivesse, se fosse pedido uma recomendação para mim, eu diria, tem que usar, porque isso permite o governo desenvolver políticas sociais e chegar aos 12% da saúde. Mas também o governo usar ou não usar é uma opção programática e política que ele vai fazer de acordo com a sua visão de manejo das contas públicas, que não é a nossa. O senhor, inclusive, conseguiu aumentar também, enfim, mais de 500% os investimentos em ciência e tecnologia, também, além de 500%, aí na cultura, criou uma secretaria para a mulher. O senhor acredita que o seu governo teve o tamanho que precisava ter? Sim. Teve o tamanho que precisava ter, porque o tamanho do governo, o número de secretarias, ele não pode ser visto, assim, em abstrato, né, como uma forma, uma espécie de fórmula mágica para todos os governos. Os governos têm que montar a estrutura das suas secretarias de acordo com o seu programa de governo. Nós desenvolvemos, por exemplo, um programa forte para as mulheres aqui no Estado, na defesa dos direitos, da dignidade da mulher, da capacidade de trabalho da mulher, do ataque à violência doméstica, que nós fizemos através das patrulhas de Maria da Penha e outros programas, que exigia que nós tivéssemos uma secretaria da mulher. Então, o governo que entra tem o direito de reorganizar o secretariado de acordo com a sua visão programática. E isso, inclusive, me envolve. Eu disse para o governador Sartori, que vai assumir agora dia 1º, que eu posso mandar os projetos que ele acha adequado. Não é a nossa visão também, é a visão do próximo governo. Por exemplo, a secretaria da microempresa, a secretaria da microempresa aqui no Estado, ela aplicou um projeto de 500 milhões de reais para financiar a microempresa. Isto é extremamente importante para o desenvolvimento da economia do Estado. Então, nós tivemos, na época, que formataram uma secretaria vinculada à microempresa e à economia solidária, que aplicou um conjunto de projetos. Então, o próximo governo vai, ou não, manter esse tipo de política. Fernando, esse é o nosso último mateando, a nossa última conversa com a sociedade gaúcha por meio desse canal. Como é que o senhor se despede da população? Olha, eu vou continuar fazendo fora do governo o que eu estou fazendo no governo. Eu sou um lutador político desde muito jovem e combino isso na minha atividade, às vezes em mandatos, depois volto para a sociedade civil, volto para a ação militante em outras áreas, na minha categoria profissional. nos movimentos sociais, como consultor, eventualmente como advogado que fui dos sindicatos. E eu acho que o povo gaúcho vai ter uma nova experiência de governo. A única coisa que eu desejo é que esse governo tenha sucesso, seja um bom governo para o povo gaúcho e, sobretudo, aí uma visão minha, uma visão de governo nossa. Tomara que os nossos programas sociais eles não sejam desmantelados. Os programas sociais podem ser mantidos. Basta saber manejar as contas públicas de maneira técnica, de maneira adequada, ter o apoio dos quadros da fazenda pública e continuar aumentando a arrecadação como nós fizemos. Está certo. Obrigada pela sua participação, governador. Boa luta e boa caminhada para o senhor. Obrigado. Esse foi o último mateando que ao longo desses anos fez um canal direto entre governo e sociedade. Até breve. Legenda Adriana Zanotto